Como elaborar um plano de negócios? Parte 7 – A análise de cenários A etapa final consiste na análise dos riscos. Toda empresa corre riscos, seja quando é criada ou quando está em atividade, inclusive a sua. Prever e administrar esses riscos pode garantir a continuidade do negócio. A análise de cenários traz um maior entendimento dos riscos. Para os cenários de maior probabilidade, são desenhadas diferentes estratégias. Simule valores e situações diversas. Prepare cenários onde o negócio obtenha resultados pessimistas, como a queda nas vendas ou o aumento dos custos, e também os resultados otimistas, como o faturamento crescer e as despesas diminuírem. Pense em ações para prevenir as adversidades ou para potencializar situações favoráveis. Faça várias simulações e tenha sempre alternativas. O famoso plano B. Como elaborar um plano de negócios? Parte 8 – A análise estratégica Toda empresa deve mostrar como irá competir no mercado e definir estratégias para atingir metas. A estratégia é a combinação entre os fins que a empresa busca e os meios utilizados. Os fins devem originar os meios, ou seja, que a definição da meta dê origem à ação, e não o contrário. Ao estabelecer estratégias, avalie os pontos fortes e fracos da sua empresa e as ameaças e oportunidades proporcionadas pelo ambiente externo. Isso pode ser feito através da técnica conhecida como FOFA, sigla para Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, uma ferramenta simples e eficaz. Como elaborar um plano de negócios? Parte 9 – Avaliação do plano de negócios Planejar significa antecipar situações e preparar-se para elas. O plano de negócios pode ser o começo ideal. Ansiosos em ver a empresa em atividade, muitos empreendedores desconsideram a segunda etapa do processo empreendedor, o planejamento. Com isso, a terceira e quarta etapas, captar recursos e gerenciar, respectivamente, podem não funcionar. O principal motivo para elaborar um plano de negócios é ter uma base para gerenciar a empresa. Abrir um negócio é lidar com incertezas. As dúvidas vão desde se os clientes chegarão, se as vendas irão crescer ou se a empresa dará certo. Como não é possível prever o futuro, valide, se necessário, ajuste as informações de mercado, estimativas de receitas e custos do seu planejamento. Apresente suas ideias para clientes e veja se eles concordam com isso e se pagariam pelo que você quer oferecer. Algumas dicas e recomendações. Pesquise, estude e busque inspiração. Ter preparo e conhecimento são condições para a abertura e o crescimento do negócio. Faça cursos e palestras para se atualizar nas melhores práticas de gestão. Participe de feiras e eventos voltados para o seu mercado consumidor. Procure informações sobre empresas e empreendedores que admira. Tenha bons sócios. Escolha seu sócio baseado nas competências profissionais. Cuidado ao se associar a parentes ou amigos só pela afinidade. Defina deveres para cada sócio e verifique se as expectativas sobre o negócio são semelhantes. Decida como será a política de venda de cotas e como ficará a empresa em caso de separação ou morte. Determine o que será feito com lucro. Documente e registre tudo o que for acordado. Busque mentores. Identifique um mentor para conversar sobre a empresa. Esclarecer dúvidas, ouvir recomendações e ter exemplos. Atraia talentos. Motive sua equipe e invista em treinamento. Funcionários preparados e motivados entregam mais do que é pedido. Ofereça oportunidade de crescimento. Defina cargos, salários coerentes e reconheça os resultados. Melhore o atendimento aos clientes. Não basta atender bem na hora da compra. O que beneficia a imagem da empresa é o pós-venda. Busque pessoas experientes e esteja atento às reclamações dos clientes. Utilize consumidores fiéis para ter um feedback da empresa, do atendimento e do produto. Traste uma estratégia de preços. Encontrar o preço certo é um desafio. O preço afeta a rentabilidade e posiciona a marca. Calcular o lucro a partir de custos é apenas o primeiro passo. O preço deve estar dentro da prática do mercado e acima do custo unitário. As projeções de venda precisam ser coerentes com o mercado, capacidade de entrega, além de compatíveis com os canais de distribuição e sua estratégia de comunicação. Faça um planejamento financeiro. Tente fazer uma previsão do fluxo de caixa. Quanto vai precisar para abrir o negócio? Depois de quanto tempo o caixa ficará positivo? Identifique quais relatórios você precisa conhecer e ter sobre a mesa. Se decidir implantar um software, escolha um adequado ao negócio, para não investir mais que o necessário. Conheça a rentabilidade do negócio. Melhor que saber o lucro é conhecer a rentabilidade. A rentabilidade é o lucro líquido dividido pelo investimento e indica quanto do investimento está sendo recuperado. Buscar empréstimos com frequência pode comprometer a rentabilidade, pois implica em juros altos e caixa no vermelho. Se as contas não fecham, é hora de cortar custos. Comece pelas atividades que não geram lucro. Monitore os orçamentos e observe a autorização de despesas. Se o caixa anda desequilibrado e as vendas estagnadas, repense a estratégia. Esperar as vendas caírem é um erro. Pode ser tarde para reconquistar o cliente. Esteja ao lado da lei e escolha a melhor forma de tributação. Tirar alvarás, licenças e outros documentos requer tempo. Um planejamento tributário mal feito gera gastos desnecessários. Faça uma revisão de como sua empresa deve pagar impostos e encargos. Estude os regimes de tributação, simples, lucro presumido e lucro real, e decida qual o mais indicado. Contrate um bom contabilista. Uma boa assessoria contábil, além de identificar soluções legais para reduzir custos tributários, também pode assessorar na gestão do negócio. Com essas dicas e recomendações e com um plano de negócios bem feito, sua empresa tem tudo para dar certo.